18h42, olha que beleza! Já tem luz acesa, já está escurecendo. Nossa, eu enxergo mais avermelhado, mas dessa vez está dando para eu ver um pouco aqui. Ali é norte, aqui é o oeste, é o local do Porto Sol, e ali é sul. O chová está abertinho, não tem níveis, olha que lindo! Deixa eu ampliar um pouco. Olha que maravilha! Não dá para ver sol agora não, tá? Isso é efeito de nuvens mesmo. Nessa hora o sol já se pôs, mas olha que maravilha, está ampliado. Eu não esperava olhar para a janela e pegar um flagrante desse, muito bonito, muito lindo. Tirei o zoom, muito lindo, nossa! O papai do céu é um pintor, olha como tem um vincor de arroz ali, olha! Pelo menos eu enxergo o rosa, sou meio adultônica, olha aqui! Lindo, não é? Olha aqui, maravilha! E aí E aí Obrigado.